Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juiz? Aonde foi parar? Perco sentido é só você chegar Com essa vontade de me namorar Valeu, conheceu você, valeu A gente se envolver, valeu Deixar você entrar na minha vida Abondei teu coração e atirei Acordei essa paixão e te ganhei Meu amor, esse amor que balança você Mas a culpa é girar, mas o povo é beber Eu curto o circuito e vai viver assim O que explode no peito quando eu tô afim Muito afim Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juiz? Onde foi parar? Onde foi parar? Onde está o meu juiz? Aonde foi parar? Valeu, valeu Deixar você entrar na minha vida Abondei teu coração e atirei Acordei essa paixão e te ganhei Meu amor, esse amor que balança você Mas a culpa é girar, mas o povo é beber É um curto o circuito e vai viver assim O que explode no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você Mas a culpa é girar, mas o povo é beber É um curto o circuito e vai viver assim O que explode no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você Mas a culpa é girar, mas o povo é beber É um curto o circuito e vai viver assim O que explode no peito quando eu tô afim Muito afim Quem sou eu? Obrigada